E aí, seus malacabado, bom? Como eu havia dito há algum tempo atrás, a Panamérica, Harley Davidson Panamérica, a Big Trail da Harley Davidson, aportou aqui no Brasil, né? Já tem preço sugerido, vamos dizer que aportou, porque o lançamento dela parece que ela estará nas lojas a partir de julho, acredito que é julho de 2022, agora, junho ou julho de 2022, agora no segundo semestre. E eu quero trazer aqui essa novidade. E como eu havia dito para vocês, ela vai chegar assustando a galera. Então vamos lá, vou mostrar aqui, mas antes deixa eu pedir para você se inscrever aqui no canal, se inscreve no canal, já deixa logo o joinha, se você gostar do conteúdo e ainda não for inscrito, considera se inscrever. E se você gostar mais ainda do conteúdo e quiser colaborar, manda o Pix para cá, tá bom? Manda o Pix se você puder. Bom, vou mostrar aqui, você já sabe que eu já sou aqui praticamente cliente do Rafael Mioto aqui do canal, do site motu.com.br, e aqui você sabe que eu dou a fonte. Matéria do Rafael Mioto, um beijo, Rafael Mioto, e do site motu.com.br. Harley Davidson Panamérica tem o preço definido para o Brasil. E aí segura aí o fufu da bunda para não cair. A aventureira chega em versão única com o valor de 143.800 reais. Mas o lote promocional ofertado é de 139.995, né? Cinco contos aí de desconto, né? Seis contos, cinco contos de desconto aí. Ai, 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 Harley Davidson. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos continuar aqui. Matéria do dia 26 do 4. Hoje, do Rafael Mioto. Quem tinha matéria, tá aqui a Big Trail. E aí já já eu vou comentar, vou fazer meus comentários sobre a Panamérica. E aqui continuando, a Harley Davidson Panamérica 1250 Special teve o seu preço revelado para o Brasil nessa terça-feira, dia 26 de abril de 2022. E o modelo começa a sua pré-venda no próximo dia 2 de maio com o valor partindo de 143.800 reais. Tá bom pra você? Como parte de uma promoção para o seu lançamento, a empresa disponibiliza uma certa quantidade de unidades em estoque por 139.995. Além disso, esse lote já virá equipado de série com o sistema ARH, Adaptive Ride Rate, né? Com ajuste adaptativo em português é o seguinte, ajuste adaptativo da altura de suspensão. Uma das motos mais aguardadas para 2022, a Aventureira já estava confirmada para o mercado brasileiro em janeiro passado. A empresa divulgou que a Aventureira seria comercializada no país apenas na versão top de linha do modelo. Existe grande expectativa para a chegada da moto no Brasil desde 2019 quando foi apresentada mundialmente. Tá aqui a Panamérica, já já vou dar minha opinião sobre ela. E continuando a matéria do Rafael Mioto, a Panamérica tem feito grande sucesso nos Estados Unidos e outros países, inclusive com elogios da mídia internacional quanto à sua performance. Feita completamente do zero, a motocicleta conta com um projeto moderno e o novo motor Revolution Max, um bicilíndrico em V com 1.250 cm³ de cilindrada, arrefecimento a líquido, comando duplo variável e quatro válvulas por cilindro. Esse é o mesmo motor que equipa a Sportster S, por exemplo. Também é esperado que o Revolution Max apareça numa nova Sportster, prevista para ser lançada mundialmente em meados de abril. Pode ser, no entanto, que a moto utiliza a versão menor. É o mesmo motor, tá, gente? Só que é uma cilindrada menor, de 975 cm³. A ver o que acontece. A Panamérica, o bicilíndrico entrega 152 cv de potência a 9.000 rpm, 12,95 kgfm de torque a 6.750 rpm, o câmbio é de seis marchas e a transmissão final é feita por corrente. Detalhes técnicos e eletrônica. Isso é interessante, tá? A versão especial pesa 254 kg, o seu tanque comporta 20... 21,1 litros, né? Tá bom. Tá bom, é. As rodas são aro 19, polegadas na frente e 17 atrás, do tipo raiada. Já a suspensão dianteira tem garfo invertido e a traseira monoamortecida. Ambas têm 191 mm de curso. Aqui tem um painel, vocês estão vendo um painel TFT da Panamérica. Na parte eletrônica, um painel de instrumentos digital com tela TFT, que vocês estão vendo aqui, de 6,8 polegadas e conexão Bluetooth. ABS otimizado para curvas, controle de tração, controle de derrapagem, assistente de partida em rampa, monitoramento da pressão dos pneus. A versão especial traz como diferencial o IMU, protetores de mão, manoplas aquecidas e protetor de cárter. A chegada da Panamérica no Brasil, para quem procura as grandes aventuras, com a chegada na Panamérica no Brasil, quem procura as grandes aventureiras como BMW R1250GS, a Triumph Tiger 1200 ou Honda Africa Twin 1100, terá mais uma opção interessante. Está aqui a bichinha. E aí, vamos dar uma olhada nela aqui. Eu não vou nem... Eu prometo, eu não vou fazer agora um comparativo, eu vou fazer um segundo vídeo, comparando as três motos. R1250GS da BMW, Tiger... Triumph Tiger 1200... Eu estou rindo, galera, porque... Espera aí, calma. Triumph Tiger 1200 e essa Panamérica 1250. E aí, vou fazer um vídeo fazendo um comparativo, também contando, não somente com a questão técnica, mas a questão de pós-venda, né? Pós-venda, preço de manutenção, fazendo aí, mais ou menos, um super apanhado para vocês. Eu estou achando uma graça a moto. Gente, é o seguinte, a Panamérica, eu achava que ela viria, eu na minha inocência, e na minha trouxice, eu achava que essa moto aqui, ela chegaria ao Brasil em torno dos 120 mil reais, 130, 120 mil reais. eu estava calculando isso, eu tenho certeza que muitos de vocês acharam que ela viria aí na faixa dos cento e poucos mil, né? Não chegaria a cento e... antes de 120, né? Não chegaria nem a 120. E eu falei, olha, essa moto deve chegar aos 120, não deve passar de 130. Vocês verem a inocência, né? Os caras chutaram o pau da barraca totalmente, a moto chegou a 143 mil nove e oitocentos reais. Isso aqui é só para começar, tá, galera? Isso aqui é só para começar. Não pensem que o preço vai ficar aqui nesse valor, não vai, tá? E eu duvido que a Harley do Brasil baixe esse preço. Muito provavelmente daqui a alguns meses essa moto vai bater os 150 mil reais. Fácil, tá? A Harley já está vendendo aqui no Brasil uma moto a 250 mil reais. Então, eles, para colocar uma moto dessa no preço de 150 mil, é um estalar de dedos. E aí, vamos lá. Eu não vou fazer um comparativo direto, mas é impossível eu não comentar da BMW R1250. Impossível eu não comparar uma moto aí que é, obviamente, um clássico das Big Trail, das motos premium, top, topo de, topo da cadeia alimentar quando a gente fala de moto de aventura. E aí, eu sei que algumas pessoas não vão concordar, mas a gente sabe que tanto a Triumph Tiger 1200 quanto a R1250 GS da BMW são topo da cadeia alimentar quando a gente fala de Big Trail. Quando a gente vai para uma uma moto dessa, galera, a gente tem que entender que a Pan-América é um projeto completamente novo para a Harley, é uma praia nova da Harley. A Harley, ela nunca se aventurou, falando de Harley Davidson, eu não estou falando de Buell, tá? Eu estou falando de Harley Davidson. Mas a Harley mesmo, com a marca Harley, essa é a primeira Big Trail da Harley. A Harley não tem nenhum tipo de expertise ou tradição quando a gente fala em moto de aventura, Big Trail. Então eu acho, e aí é um pensamento meu, é uma crítica minha, você sabe que aqui é um canal de crítica de motos, eu estou dando o meu pensamento e aí vocês compartilham o pensamento de vocês comentando, deixando o pensamento de vocês, concordando ou discordando, respeitando a minha opinião. Eu acho que a Harley, ela podia muito bem enxergar com um preço mais competitivo e eu não digo somente lá fora, mas principalmente aqui no Brasil. Hoje o mercado das Big Trail aqui no Brasil é um mercado que gira muito bem, as marcas BMW e Triumph sabem disso, elas sabem que vende pra caramba e hoje a marca que mais vende Big Trail no mundo, no mundo, não vou dizer no mundo, mas aqui no Brasil, a marca que mais vende Big Trail no Brasil é a Triumph. A BMW ela está suando, ela tem a tradição de vender Big Trail, mas a Triumph aqui no Brasil, eu falei mundo, mas é aqui no Brasil, a Triumph está dando muito trabalho trabalho pra BMW, a BMW já tem aí uma tradição como eu falei, mas a Triumph chegou aqui com vontade e vende, e no mercado, o que eu quis dizer aqui no mercado global, até pra me corrigir, o que eu quis dizer no mercado global da Triumph, o mercado brasileiro é o que vende mais Big Trail pra eles, foi isso que eu quis dizer. Então, aqui o Brasil é o melhor mercado para a Triumph no mundo, vende-se muito a Big Trail da Triumph aqui no Brasil, e a Triumph tem preços bastante competitivos comparados até a BMW, e a gente sabe que a Harley, essa é a primeira moto deles, Big Trail, e eu não tenho nenhuma crítica a essa moto, tá? Nenhuma, assim, a moto não é legal, a moto não presta, a moto é feia, não, eu acho a moto linda, ela tem um design peculiar, pitoresco, como diz o AG Badolato, Badola, é um design pitoresco, é uma moto que não me incomoda em situação alguma a questão da transmissão por corrente, não, eu tinha realmente alguns anos atrás, eu tinha uma fixação por eixo cardan, que hoje eu perdi completamente, tá gente? Não tenho mais essa fixação por moto com eixo cardan, tô super tranquilo com motos com transmissão a corrente, super tranquilo, pra mim tanto faz, ter uma moto com transmissão, tem seus benefícios com transmissão a corrente, e tem suas desvantagens, assim como tem vantagens com eixo cardan e suas desvantagens, então, na minha opinião, hoje, com a visão de crítico, elas por elas, então, não tenho essa crítica, questão do design, é muito pessoal, eu gostei particularmente, a moto tá muito bem feita, muito bem acertada, tanto no torque, quanto na cavalaria torque, e eu acho que só um ponto negativo, um pequeno ponto negativo, é o tanque, eu acho que a capacidade do tanque podia ser aí, na faixa dos 24, 25 litros, uma moto dessa, merecia um tanque maior, sabemos que esse motor, é um motor muito, ele tem uma eficiência energética boa, né, boa mesmo, a Harley, ela acertou muito nesse Revolution Max, mas, uma moto dessa, na minha opinião, merecia um tanque aí, de pelo menos 24 litros, dito isso, eu acho que a Harley, no Brasil, deveria ter chegado manso, deveria ter chegado com o valor, e aí galera, não adianta você falar, ah, mas lá nos Estados Unidos, tá custando tanto, e aí quando você vai trazer pra cá, o dólar, e o ZEIS, e não sei o que, galera, eu tô falando de competitividade, de mercado, eu acho muito difícil, uma pessoa, que tenha, 140 mil reais, 143 mil e 800 reais, prefira comprar uma moto dessa, tendo uma visão mais analítica, eu não estou falando dos apaixonados da Harley Davidson, dos jaquetinhas como eu, eu me considero um jaquetinha, eu quero mandar um beijo pro meu querido, e amado Carlos Gonzalez, te amo Carlito, Carlão, Carlos Gonzalez, que inventou esse apelido aí, lindo, eu sou um jaquetinha, e, não tô falando dos jaquetinhas, que amam Harley Davidson, eu tô falando de um cara analítico, um cara que, prático, pragmático, ele quer comprar uma moto, que ele vai ter, um pós-venda bom, ele vai ter uma manutenção, boa, ele vai ter uma moto durável, uma moto confiável, um projeto já, bastante, confiável, já com muita longevidade, ele não vai comprar, a Panamérica, então a Panamérica, é uma moto nova, é uma moto muito, é um projeto, como foi dito na matéria, do zero, é um projeto novo, e de uma marca, que não tem, nenhuma tradição, com motos de aventura, com Big Trail, não tem, então eu acho, que a Harley, ela deveria ter chegado, com mais calma, né, com menos sede ao pote, principalmente, aqui no Brasil, quando a gente vê, que essa moto, ela está praticamente, 10 mil reais, se não mais, ela está mais cara, do que a R1250GS, tá, a R1250GS, se eu não me engano, posso estar enganado, as versões mais caras, estão na faixa aí, dos 136, a 140 mil reais, a Triple Black, as versões mais caras, e mais completas, mas, com certeza, não chega a esse valor, tá, e aí, eu disse para vocês, lá atrás, há alguns meses, muito provavelmente, a Harley Davidson, vai chegar com preço, se não mais caro, ou igual, a uma R1250, e aí, não preciso nem falar, que essa moto, está pelo menos, 20 mil reais, mais cara, do que uma Triumph Tiger 1200, que é excelente, de todas, é a moto mais compacta, a moto mais leve, uma moto que também, foi totalmente repaginada, com vários benefícios, principalmente, para quem quer uma moto mais leve, leve, para fazer um off-road, né, e com todos os benefícios, de uma moto premium, de uma marca premium, que é a Triumph, então, minha crítica, é a falta, de senso, da Harley Davidson, do Brasil, de chegar com um preço, competitivo, mais baixo, do que as concorrentes, para pelo menos, nesse primeiro ano, ou nos primeiros dois anos, fazer, frente, a marcas, que já estão segmentadas, no mercado, eu não tenho uma crítica, a motocicleta, em relação a qualidade, mas sim, a Harley, ela deveria ter chegado aqui, com um preço competitivo, na minha opinião, essa moto, ela vai vender, mas ela vai vender mais, para entusiastas da marca, porque quando se coloca, na ponta do lápis, ela não vale a pena, tá bom? Deixa aí sua opinião, quero saber o que você pensa, eu gostei, da moto, teria, mas, por esse preço, eu prefiro ir para um BMW, R1250GS, deixa sua opinião. E essa aqui, é uma singela homenagem, agradecimento, a todos os apoiadores, e membros, deste que é o pior, canal do YouTube, pessoal, muito obrigado, o nome de todo mundo, está aparecendo aqui agora, e vai aparecer no final, de todos os vídeos, desse canal aqui, e se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro, ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se, barra Chico Sepúlveda, e se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. cloud, e se você quiser se tornar um membro, E se você quiser agora, Legal! Mobile Hadro! Ca elle问题! Se você quiser!! tocada!